Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra que eu estou com a sua audiência, eu quero dizer para você, você já percebeu que quando um mágico ele quer realmente fazer com que você acredite na mágica, ele sempre desvia a sua atenção? Ele está fazendo um negócio com essa mão aqui, aí de repente ele desvia a atenção para essa outra mão mas a coisa importante está do lado de cá. Você já percebeu que ele sempre puxa a sua atenção para longe de onde o negócio realmente importante está? É exatamente isso que a gente está vendo no mundo hoje. um grande diversionismo, uma grande distração, um grande desvio de foco e é claro que não é só na mágica que isso é feito. Quando alguém quer tomar alguma coisa de você, muitas vezes ele te distrai. Quantas vezes um cara, ele quer tomar a coisa dos outros na rua e ele pega assim às vezes uma menina talvez uma menina jovem, bonita e fala assim ó, vai lá, começa a conversar com ele e enquanto ele está distraído, eu vou lá no bolso dele e pego a carteira dele, eu vou lá onde eu quero ir sem ele perceber. Não é assim que funciona? Sempre distrai a pessoa para olhar para o outro lado e para ela se distrair daquilo que realmente importa, eles vão lá e pegam. É exatamente isso que está acontecendo. Enquanto hoje a gente fica olhando e pensando esse aqui é o maior problema, aquele ali é o maior problema, esse problema é muito grande, esse aqui é o problema é muito urgente. Na verdade, de certa forma, o que está acontecendo é que a atenção está sendo desviada para problemas menores e o grande problema, a grande questão está sendo colocada ali numa escuridão total de forma que ela possa, sem nenhum tipo de atenção, caminhar tranquilamente. Vou explicar isso tudo para vocês aqui com detalhes. É claro que eu explico com profundidade isso no meu novo livro, 90 segundos para o apocalipse, o grande reset e a ordem internacional nova. Se você não entende o que é grande reset, você não entende o que está por trás dessa ideia de uma ordem internacional nova, você está olhando para o lugar errado. Nesse meu novo livro, onde eu reúno vários artigos explicando o que está por trás no profundo dos jogos de poder no mundo, você aqui vai entender tudo o que está acontecendo. Segundo link aqui embaixo, o livro, porque no primeiro link, você sabe, sempre é o Manual 2023, onde a gente também vai mergulhar profundamente estudando realidade espiritual do final do tempo, jogos poder lá fora, como eles influenciam aqui e também educação financeira, ok? Qual é essa grande coisa que eu tenho falado aí, que é o problema mais importante que até hoje, estou falando isso desde 2020, nós estamos em 2023 e as pessoas simplesmente ainda não entenderam. Vejam só uma notícia que saiu agora, nesse último dia 19, que revela o que está por trás disso tudo que eu quero argumentar aqui para vocês. Pix ultrapassa dinheiro e é mais usado para pagamentos do que transferências de pesquisa. É exatamente isso aqui que está em jogo, ok? É exatamente isso aqui, tá? O que o sistema hoje quer é que o dinheiro pare de ser usado. A crise sanitária ajudou muito nesse processo porque eles disseram que o dinheiro era um negócio sujo, que poderia passar agentes causadores, então a pessoa era melhor não encostar em dinheiro, era melhor fazer tudo online. Então, essa ideia de que o dinheiro não é um caminho bom e ele traz ali até perigos sanitários, foi maravilhosa para esse projeto. Por quê? Esse projeto que está sendo implementado com uma velocidade inacreditável, é um projeto que é nada mais nada menos do que um elevado programa de concentração de poder e concentração de renda. Agora, para concentrar o poder e a renda, eles precisam saber o que está todo mundo fazendo com as suas finanças pessoais. Isso só é, obviamente, possível quando as finanças pessoais são digitais. Por quê? Se uma pessoa chega no açougue e fala assim, eu quero um quilo de carne, e aí o vendedor pergunta, você vai pagar como? Você vai pagar com pix, com crédito, débito, transferência? Vai pagar como? A pessoa fala, vou pagar em dinheiro. O sistema não sabe quem está comprando aquele produto e, por isso, não vai poder colocar sobre essa pessoa alguma multa ou sanção por ela estar comprando um alimento que, segundo eles, emite, para ser produzido, emite uma enorme quantidade de gases do efeito estufa. Ou seja, todo o processo de transformação do dinheiro físico para o dinheiro digital, ele passa exatamente pela instituição do Pix, que é o primeiro passo para essa substituição. E essa substituição é inevitável para o controle total, uma vez que eles vão poder saber o que está todo mundo fazendo com o seu dinheiro e impedir que a pessoa compre certas coisas ou, dependendo se a pessoa não se comportar bem, conforme ali os créditos sociais, a pessoa pode ter a sua conta interrompida por algum motivo. Isso aqui, se realmente for implementado, aí já era, pessoal. Aí é o grande checkmate. É claro que ainda é possível a gente ter conversas sobre isso. Eu sempre tento falar para vocês o outro lado da informação que não está sendo falado, falar as coisas antes delas acontecerem e isso tudo para você poder se preparar. É exatamente o que eu estou fazendo agora. Claro que muitas pessoas vão dizer mais cedo. Mas o que a gente poderia fazer para nos livrar disso aí? A primeira é a conscientização. Eu estou mostrando para vocês o que está acontecendo. Estou mostrando para vocês o que está por trás desses planos. Fiz um vídeo mais cedo falando exatamente sobre isso. Mas agora, essa notícia do dia 19 é meramente uma confirmação disso. Todas as interações econômicas agora estão sendo digitalizadas. Essa notícia dizendo que o Pix já ultrapassou o dinheiro e é mais usado do que as transferências para pagamentos, isso significa que o plano já foi completamente realizado. Isso significa que já 80% do plano já está pronto. Agora só precisa realmente oficializar a mudança do real físico para o real digital. Assim como está acontecendo no cenário internacional também. O dólar físico para o dólar digital que tem o nome de FedCoin, que é a moeda do Banco Central norte-americano, que é o Federal Reserve. Inclusive, o Federal Reserve, Banco Central americano, é uma perfeita e maravilhosa oportunidade de você entender como é que as coisas funcionam. Quando você percebe que o Banco Central americano é uma instituição privada dentro dos Estados Unidos, que oferece serviços para os Estados Unidos, você vê que é uma coisa completamente doida. Por quê? Porque como é que pode uma instituição que é separada do governo, ela controlar todas as finanças de um país? Como é que pode isso? Então, assim, é um negócio completamente doido, é completamente insano. Então, obviamente, os bancos centrais permitem que outras instituições ou outros países assumam o controle de um determinado país. E é claro que existe o Banco Central dos Bancos Centrais, que é o BIS, que é o Bank of International Settlements, é o Banco das Compensações Internacionais. Esse Banco das Compensações Internacionais, ele reúne todos os bancos centrais do mundo e o que ele determina que deve ser feito, acaba sendo implementado mundialmente. Ou você acha que a ideia de fazer o PIX foi uma ideia brasileira? Ou você acha que a ideia de substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital é uma ideia aqui do Brasil? Que nada! Isso foi passado de cima para baixo e, ao mesmo tempo, para todos os bancos centrais do mundo, porque isso é o que o sistema que governa o mundo hoje deseja que seja feito para o aumento do controle da concentração de renda e da concentração de poder. Porque a ideia é atingir um controle total através de um mundo em que, por meio das crises sanitárias, das falências, das crises econômicas, da inflação alta, dos juros altos, acabem as ofertas de emprego. Acabando as ofertas de emprego, as pessoas não têm mais oportunidade de trabalho e de renda. E, assim, justifique-se, mundo afora, a ideia de uma renda básica universal. O que significa isso? As pessoas não vão trabalhar, mas vão receber ali uma mesada governamental. Mas essa mesada governamental, ela só será paga por meio do dinheiro digital. E se a pessoa não se comportar, não dançar conforme a música, ela pode ter o seu pagamento interrompido por algum motivo, por alguma razão. Aí você consegue o checkmate total, o controle global e total das pessoas plenamente. E é isso que eu tenho falado sobre isso. Eu tenho alertado há tanto tempo aqui e está todo mundo pensando, não, o problema do mundo é XY, o problema do Brasil é XYZ. Eu digo para vocês, se essa substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital for aprovada, meu amigo, aí o negócio não vai ter mais para onde a pessoa se esconder, não vai ter como mais a pessoa ter autonomia. Esse é o meu recado para vocês hoje. E eu só fiz esse vídeo porque eu vi essa notícia do dia 19. Pix passa o dinheiro e é mais usado para pagamentos que transferência de pesquisa. Isso aqui significa que o plano está muito avançado e está acelerando com velocidade total. O que você achou disso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examinem todas as coisas que você tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Um abraço aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!